Já tô de pé, meus carregados, um pouquinho sem voz, um pouquinho meio pra baixo, mas vou tomar um banho agora, porque eu tenho que ser a força da minha casa. Quando a gente é líder de uma casa, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando a gente é líder do trabalho, a gente não pode ter nem a doercer, nem ficar fraco, nem chorar na frente de ninguém, porque se a gente não mostra que é força, as pessoas que estão com a gente, que precisam da nossa força, não vão sentir a força, não vão se inspirar na força. Ontem eu tava bebendo, que eu disse a vocês, que é meu último final de semana bebendo, que minha vida, a minha correria começa na segunda-feira, e a gente teve a notícia que a avózinha de Cat faleceu. E pra vocês que já sabem, e pros que não sabem, a gente quer criar água muito interior, eu acho que nos outros lugares também. A gente é muito apegado à avó, porque a avó participa muito da nossa vida, da nossa história, da nossa criação. Eu crio Cat faz o quê? Uns seis anos já. Só que antes de mim, tem as pessoas que cuidavam dela. Igual tem as pessoas também que não cuidavam, mas tem as pessoas que amavam, que cuidavam, que davam carinho. E aí ontem ela ficou muito pra baixo, e aí eu tive que vir pra casa, fiquei mal. Eu não consegui ir, porque eu tinha bebido, mas uma falta de respeito, meu Deus, gigantesca. Mas eu pedi pra avó ir com ela, e é minha filha, né? Eu sinto a dor igual. Mas vai ficar tudo bem. Deus sabe de tudo. A gente que não sabe de nada. Vou vestir minha roupa, não vou nem na outra casa, porque já vou reagir aqui. Eu não acordei agora, já faz um tempinho que eu tô acordado. Eu vou vestir essa mesma roupa que eu tava ontem, tá cheirosa. Pra me ficar mais com ela hoje, e dar uma atenção a ela, tá? Mas eu tô aqui com vocês também, viu? É com ela e com vocês. Bom déia, princesa. Bom déia. Amor da minha vida. Deixa de brutalidade hoje, com mamãe. Deixa. Meu cabelo tá horrível. Tá não, tá. Mamãe não disse que vai ajeitar. Quer ficar um mega. Até quando isso. Tem que ter paciência, né? Não sei o tempo pras coisas não. Tá vendo a correria? Como é que ia fazer essas coisas? Curtindo carnaval. Demorou um dia quase todo pra fazer essas coisas. Tu não sabe? Eu sei, amor da minha vida. E por que minha filha fica estressando, agoniando? Porque uma tal Dona Santé que fica minha pé rindo. Quem? Uma tal de Doninha, né? Ah, agora eu entendo. Nossa, eu rio o que com tu, Renata? Tu tava no assunto do cabelo, tu já tá em Doninha. E Doninha o quê, meu Deus? Tu falou Doninha agora? Ah, porque com a minha infância. Oxe, pronto. Vem me bugar essa hora não, viu, Renata? Bom déia. Bom déia. Tá chegando o fim dessa temporada de muita cachaça. Nossa. Vou virar mãe de família. Vou me distanciar de todos vocês. Que dó, né? Ah, não. Olha, meu, nada, linda, não. Esse outro com a mulher dele tá arrasando que ia procurar a casa pra morar e a gente vai uma pessoa. O assunto foi esse aqui agora, eu não acredito. Essa outra que vai trabalhar na minha casa nova. Ó, claro que sim. Eu vou trabalhar também. Alguma coisa eu vou morar, vou trabalhar. Eu vou trabalhar na mansão, na sua mansão, dentro de qualquer outra coisa eu vou fazer. Sim, minha mansão que eu... Aí, eu acabei não, ó. Vou desligar, deixa eu desligar, deixa eu desligar aqui a câmera que eu não posso mostrar pra vocês agora não, meus carregados. Mas é babá. Tu viu, não foi ali agora? Pode desligar, eu vou trabalhar com alguma coisa. Pode dizer onde está ali. Eu vou trabalhar. Diga. Saiu uma revista, a mansão dela. Ai, me desligar. Hum, todas de pé. Essa aqui tinha que estar de pé, porque ontem bebeu. Hum, todas de pé. Essa aqui tinha que estar de pé, porque ontem bebeu. O que aconteceu? Foi dormir na rede. Aí, a gente descansou aí. Pelo amor de Deus, eu dei só um cochilinho. Você estava pensando. Cochilinho é o quê? Não, eu dormi. É o quê, cochilinho? Eu dormi aqui, dormi no quarto. Ficou lá, um botão. Eu estava na rede, qualquer barulho eu estava acordada. Mas tu não dormia de novo? Tu está com problema de não assumir as coisas que tu está fazendo, viu? Tá começando a me assustar. Agora vai pra cá, sai injusto. E aí, estão bem? Estou ótima, ótima. Está acabando a temporada de cachaça. Está acabando, velho. Acabando? Tua casa está ficando pronta, o bato e o teu canto. Amanhã. A tua também está ficando pronta. A tua também está pronta. A tua está pronta, tu já pode ficar aqui. A tua também está aqui. A tua também está pronta. A tua também não está ficando pronta. A língua está ficando pronta. É isso aí. Eu estou rápido. Posso levantar a princesa? Bora, que a minha mãe vai fazer comida. A minha mãe vai ajudar a mamãe. Partir uma tomate. Umas fibras. Umas coisas. Bora. Ficar de bem. Vamos ver se já tem verdura aí que eu pedi para as meninas. Para D1 e D2 comprar as coisas. Eu chamo D1 e D2, que é mais fácil. Aí depois eu vou ligar a vocês quem é D1 e quem é D2. Que é D1 e D1 e o casal. Ah. A sua suja nem monta aí. Sabonete, shampoo, nada. Elas ficam tudo fora do meio da casa. Para dar certo. Um dos outros. Mas sabe o que eu ligar? Tu quer? Eu compro os negócios bem grandão para elas. Inclusive deve ter aí. Sai com a outra coisa, viu? Que eu disse que ia distributar com o resto das coisas. Eu vou achar. Aí eu boto um negócio grande em cada banheiro. Elas passam sabonete, se saboando, dentro, embaixo do chuveiro. Nem sai cheirosa e gasta sabonete. O que é que ela ganhou? O que é a festa dela? Não tem mais. No dia do aniversário. Já sei. Vocês conhecem o perfum alfazema que eu usei na minha infância inteira. Flor de lis ama. Que bom saber. Porque eu vou comprar deles. Os estoques. Não vou nem olhar se tem as coisas. Procura aí. Tem uma sacola ali, Camila. Não vem ali. Que eu mandei comprar um monte de sabonete. Um monte de negócio. Que aí eu só coloquei os primeiros no banheiro. Durou três dias. Três. Tem uma sacola aqui de coisa. Vem aí embaixo. Ué, a sacola já foi em três dias. Não, amiga. Eu coloquei só o básico lá. Eu não entreguei, não. Acho que o guarda do meu quarto. Não guardei, não. Pois já foi. Vou mandar comprar de novo, gente. Acabou. Acabou tudo. Começamos aqui a organizar as coisas. Porque se não convoca o bode para organizar, não organiza, não. Agora, explicação do dia. Depois eu quero essa explicação. Por isso que eu nem sei se eu avisei a vocês. Mas eu vou comprar três leques. Eu comprei, não. Ela já encomendou, não foi? Um verde. Um estoque de verde. Um estoque. Eu vou quebrar tudo, sabe? Um estoque de amarelo e um estoque de vermelho. Aí tu vai fazer o quê? Quebrou alguma coisa. Aí tu tá usando a mão. Eu digo, não, o leque. Nunca usei a mão pra fazer nada com ninguém. Usei o leque. Porque não tem condição, não. Negócio desse, não, minha gente. Eu falo, falo. Ninguém entende. Ninguém escuta. Aí como é que um ser humano bebe uma coca? Vamos lá. Pra outra parte. Guarda o resto dentro. Ô, Senhor, me ajuda a ajudar eles. Não foca no grude, viu? Porque nós tava em farra, não sei o quê. As carnes, o fã das carnes, as samuras. Ok, vou passar um pano pra isso aí. Mas quem bebe, gente? Ou de pás gelado? Na minha terra, isso aqui é bebida quente, que chama. Ó. Dosezinha geladinha. Aqui tá o antes. E aguardem. Dosezinha geladinha. E te faz de novo, vai pra me filar a mão. Dosezinha geladinha. E te faz de novo, vai pra me filar a mão. Dosezinha geladinha. Dosezinha geladinha. Dosezinha geladinha. Obrigado.